Isso mesmo, você vê que é o Brasil corporativo, das corporações ligadas ao setor público, que vive uma outra realidade, bancada por uma grande maioria de brasileiros do setor privado, que estão passando por momentos bastante difíceis, para carregar, para bancar esse setor público oneroso, com baixa produtividade e cheio de privilégios. O que se fala sempre são justiça e direitos adquiridos. O que menos tem no Brasil é justiça, porque a grande maioria dos brasileiros é obrigada a cevar, a pagar, a custear aposentadorias precoces, vantagens absolutamente inexplicáveis, o Estado não tem como bancar isso, enfim, privilégios de uma minoria de pessoas que conseguem viver à sombra do Estado, do funcionalismo público, ou mesmo até alguns setores da economia que conseguem uma sombra do Estado e ali ficam parasitando. Mas isso tem um custo, e esse custo elevadíssimo é bancado por maior parte da população brasileira, que como disse o André Asa, aqueles que na verdade são beneficiários da reforma da Previdência, que vai trazer um pouco de justiça, a justiça ao Brasil. O Brasil hoje parece a Índia, quer dizer, nem a Índia mais, porque foi proibido o sistema de castas, apesar de existir ainda, é fora da lei, mas existe. Mas no Brasil não, existe informalmente um sistema de castas, são duas castas, aqueles que recebem benefício do setor público e aqueles que não recebem. E isso, louve-se o esforço de muitos setores da imprensa aqui, dos colegas, tentando explicar isso para a população, porque realmente o núcleo da questão, o cerne da questão é a questão da comunicação, da falta de informação que a população tem sobre o problema, sobre o que pode vir a ocasionar. Aí vem uma juíza, que é óbvio, que é do setor público, que vai se aposentar aos 50 anos de idade, que vai ter um montão de benesses e tal, e proíbe uma propaganda do Poder Executivo, uma peça do Poder Executivo, que eu não vi, não tive acesso, mas que se pretende pelo menos esclarecer a opinião pública do que trata a reforma da Previdência. Mas hoje está muito claro o Brasil, essa divisão infeliz que a gente vive no Brasil, dessas corporações, desses grandes conglomerados, dessas confederações sindicais e tal. Agora, esse pessoal, eles têm um compromisso com a falência do país. A reforma da Previdência não é uma questão de escolha mais nossa, é uma necessidade absoluta que o Brasil tem, independente do governo que tiver, independente da ideologia do governo, tem que fazer. Agora, a população tem que abraçar isso. Agora, a população não tem acesso à informação.